Volta a você, Roberto Sander. Ok, Mário, antes, rapidamente, vamos ouvir aqui o Guilherme, que ele não marcou nesse campeonato. Guilherme, uma boa oportunidade aí de marcar seu primeiro golzinho no campeonato? É, oportunidade é boa, mas o mais importante é que o Atlético vença, pra gente retomar essa liderança num campeonato tão importante e no momento que o Atlético tá vivendo. O time vem de uma derrota, nada melhor do que tá com a torcida do lado novamente pra recuperar aí essa trajetória. O primeiro gol dele no campeonato brasileiro, o Atlético que conheceu sua primeira derrota na Arena da Baixada na última quinta-feira, perdendo pro Atlético Paranaense no jogo dos líderes. O Atlético Paranaense que já chegou aos seus 13 pontos, o Atlético permaneceu com 10 e tenta hoje de novo ir pra liderança. Também ao lado do Palmeiras, que com a vitória de ontem em cima do Paraná Clube, também já chegou aos 13 pontos neste início de campeonato brasileiro que você acompanha conosco ao vivo no Premier Esportes. São quase 150 transmissões ao vivo pra você. Estamos no Premier 2. Bola rolando daqui a pouquinho. O Atlético que estreou empatando contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro, depois teve uma sequência de três vitórias. E a derrota de quinta-feira, com as cinco rodadas, o Atlético com 10 pontos. Vamos à confirmação então de Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto. A bola rola daqui a pouquinho. Roberto Sander. Muito bem, Mário. O Atlético começa jogando. Número 1, Veloso. 2, Baiano. 3, Marcelo de Jean. 4, Álvaro. Meia dúzia, Ronildo. 5, Jair. 8, Valdo. 11, Alexandre. 10, Ramon. 7, Guilherme. 9, Marques. O técnico, Lever Kupi. Botafogo de Ribeirão Preto. 1, Maurício. 4, Augusto. 3, Bel. Meia dúzia, Fábio. 2, Gustavo. 5, Lico. 8, Chicão. 10, Nélio. 11, Anderson. 7, Jajá. 9, Marco Denner. O técnico interino, Zé Mário Crispim. O trio de arbitragem, Sérgio da Silva Carvalho. Jorge Paulo de Oliveira Gomes. E César Augusto Vaz. Mário. Muito bem, Roberto Sander. Trazendo informações. Aqui no Estádio Independência, quase tudo pronto. Vai começar o jogo. Proxinante e Premier Esportes em todo o Brasil. Apita o árbitro do Distrito Federal. Começa o jogo. Começa Atlético Mineiro. E bota fogo de Ribeirão Preto. Bola para Guilherme. Valdo já tocando na frente. Guilherme de primeira fazendo a bola chegar até o Jair. Alexandre. Curtinha a bola para o Guilherme. Recebe de volta. Puxa a tabela. Marques tocando para o Alexandre. Começa a quente. O Atlético chegando já na grande área e assustando ali a defesa do Botafogo. Passa a joga do Botafogo de Ribeirão Preto. É, e o Botafogo vem de quatro derrotas seguidas, Mário. Para o Fluminense, Corinthians, Cruzeiro e Santos. O que culminou aí com a demissão do técnico Ernesto Paulo. O técnico interino é o Zé Mário Crispim. E o presidente do clube garante que essa semana apresenta um novo treinador. Tentativa de cruzamento. Bola na grande área. Vai forte o Veloso jogando ali com o bonezinho. Apenas observou a passagem da bola. Saiu, passou por detrás ali da linha de fundo. E tiro de meta ao time do Atlético nesse início de jogo em Belo Horizonte no Estádio Independência. Tentativa ali do Guilherme. Disputando bola com o Malgusto. Chegando o Nélio. Jair tocando bola na lateral esquerda para o Ronildo. Na frente para o Marques. Tenta a finta. Volta para o Ronildo. Chega fazendo a proteção ali o pé. A bola sai pela lateral. Fica com o lateral. O Botafogo de Ribeirão. Está aí o Nélio. Chegou o Ronildo mais forte. Comete a falta. Cobrança rápida do Botafogo. Trabalhando o Fábio junto à lateral esquerda. Tentativa na frente. Vai receber de volta. Aparece por ali o Baiano. Fica com a sobra. Tocando por Alexandre. Valdo devolve a bola para o Alexandre na frente. Saiu um pouco forte. A bola saiu pela lateral. Recupera a posse. O bolo Atlético. Alexandre tocando na frente para a Marques. Está sozinho Guilherme pelo comando. Vem bola para o Guilherme. Subiu a bandeira. Posição de impedimento. A tentativa do Atlético. Marcelo Dian de cabeça. A bola chega para o Valdo. Domina Valdo. Vai para Ramon Menezes. Ronildo. Boca atrás para Jair. Aí o Valdo. Na frente a bola para o Baiano. Chega Baiano. Domina. Leva o jogo para o meio. E a tabela com o Marques. Tira bem colocada ali o Anderson. Trabalhando o bola pelo setor esquerdo. Aí Chicão. Toca a bola. O Botafogo de Ribeirão. Tentando chegar ao ataque. Gustavo. Toca na frente. É recebendo de volta. Apareceu por ali para cortar o Álvaro. Ramon Menezes. Tomete a falta agora o Lico. Ali no meio campo. Mário. E para compensar aí as ausências do Gilberto Silva e do Romeu. O Atlético conta hoje de volta com o lateral Ronildo. Que estava suspenso. Não jogou na última quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Que tinha levado o terceiro cartão amarelo. Por esse motivo. Hoje o Gilberto Silva e o Romeu estão fora do jogo. O Gilberto ali do goleiro Maurício. A tentativa do Nélio ali pelo meio. Aparece Álvaro de novo para fazer o domínio de bola. Chegada também do Marcos Mene. Bola tocada curtinha ali para o Valdo. Domina Álvaro. Aí o Jair. Bola para o Marcelo Tian. Toca na frente para o Valdo. O Galo acha o espaço. Vem pelo meio campo. Está quase na grande área. Ainda o Valdo leva sozinho. Abriu na esquerda. Bola para o Marcos. Passa do Marcos. É tiro de meta para o goleiro Maurício. Vamos caminhando já para cinco minutos desse início de jogo. Gostando do início de Botafogo e Atlético. Carlos Alberto Silva. É um jogo ainda indefinido. O Botafogo tentando mais se defender. Joga com três zagueiros. E o Atlético tentando se acertar principalmente no meio campo. Errando um pouco de passe. Mas isso em início de jogo é normal. Aí o Nélio. Tocando bola na esquerda. O Botafogo de Ribeirão. Olha a bola sobrando ali na esquerda. Chegando bem. Cruzamento. Era na tentativa do Jazá. Corria ali dentro da grande área. Lance perigoso. Quase, quase o Botafogo fazendo o primeiro gol. Vem bola na grande área. Fábio no trabalho ali pelo setor esquerdo. Chegou dividindo bola. Ela acabou saindo pela linha de fundo. Tem tiro de meta. Equipe do Atlético. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. O Atlético tenta descer de novo. O Guilherme desviando bola ali. Vai chegando o Alexandre. Chega o Fábio. Dá um chute para frente ali. A bola acaba saindo pela lateral. Lateral para o Atlético. Vai tentando chegar pela direita. O time do Atlético. 0 a 0. Início de jogo. O estádio Independência em Belo Horizonte. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Ela sai de novo pela lateral. Último toque do jogador do Atlético. Ganha a lateral. Botafogo de Ribeirão. Vamos dominar daí pelo Bel. Mário, para completar esse quadro de dificuldade do Botafogo, hoje o time tem quatro desfalques. O capitão, o Matheus, o Alberto e o Vitor. Todos estão machucados. Além disso, o Fábio está pendurado. Tem dois cartões. Mas se levar o cartão hoje, fica suspenso. Roberto Sander com todas as informações para o assinante de todo o Brasil. 0 a 0 aqui em Belo Horizonte. Volta o Botafogo. Lá na esquerda com o Fábio. Canta na frente com o Jajá. A bola escapa um pouquinho. Jair vem na cobertura. Marcelo Diande. Volta para o Jair. Na frente para o Marques. O Rolino vai passando. Fica com a sobra na ponta esquerda. Aí, Ramon Menezes. Na frente, a tentativa era do Marques. A bola volta. Álvaro de cabeça. Chega por ali o Marcos Denner. Pedindo bola com o Jair. A sobra do Marcelo Diande. Aí, para o Valdo. Tentativa na frente para o Alexandre. Escapa bem. Leva o jogo para o meio. Perda à direita. Bateu. Pegou o Maurício. Faz boa defesa. O goleiro do Botafogo. Olha, ia escapando. Ele foi lá para confirmar a defesa. E volta o Atlético. Bola para Ramon Menezes. Chega por baixo ali. O Augusto tirando. Marcelo Diande. Baco de bola na esquerda. Bola para Ronildo. Adianta demais. Tenta corrigir. Perde na sequência. E volta o Botafogo de Ribeirão Preto. Lançamento de bola para o Nélio. Passa pelo Nélio. Marcelo Diande vai ficando com a sobra. Botafogo de Ribeirão Preto. Vice campeão paulista. E que não faz um bom início de campeonato brasileiro. Volta o Atlético. Ronildo. Bola para Marques. Tenta a finta. Busca o espaço. Ganha o escanteio. Vamos chegando a nove minutos. Primeiro tempo. Zero Atlético. Zero Botafogo. Movimentação aí na grande área. Tudo pronto para a cobrança do escanteio. Ramon na cobrança. Perna à direita. Joga na primeira trave. Cabeça para cortar ali. De volta para o Atlético. Nélio. Duas bolas ali no gramado. O árbitro está mandando tocar. Só agora ele viu. Mari, agora há pouco uma discussão aqui do técnico interino. Do Zé Mário Crispim com o Jajá. O Zé Mário pedindo para que o Jajá recuasse. Fechasse aqui esse lado direito da defesa. Lado esquerdo do ataque do Atlético. O Jajá dizendo que não. Que a posição dele é lá na frente. Que não vai voltar não. Ficou um clima esquisito aqui entre os dois. O goleiro Maurício sai jogando. Tentativa do Valdo ali de cabeça. Álvaro acaba cometendo falta. Ciba do Jajá. Toque de bola na frente para o Alexandre. Tenta a pinta. Bola sai forte. Rouba bem colocado ali o Chicão. Um abre da esquerda. Se arma, bota fogo. Marcos Nenner. Na direita, Talib pedindo o Paulo Gustavo. A bola vem para ele. Marcação do Ronildo. Gustavo tenta a pinta. O Ronildo chega mais forte. Por trás, a pauta acontece. A posição ali o Nenner para fazer a cobrança. Bate curtinho. A bola para o Jajá. Vem para o cruzamento. Joga na área. Passa por todo mundo. Ninguém aproveita. Valdo Corp para ficar com a sobra. A bola sai. Vamos chegando a 11 minutos. Primeiro tempo. Segue 0x0. No Independência em Belo Horizonte. em lateral, Fábio lá na ponta esquerda. Bola na direção do Marcos Nenner. Parece o Valdo. Fica com a sobra. Encosta a bola ali. Para o Marcelo Dian. Vai para o Jair. Deixa a bola passar. É apertado pelo Jajá. Vai indo o Jair. Perde a bola na sequência, mas com falta. Valdo, bola curtinha para o Alexandre. Recebe de volta a Valdo. Tenta o lançamento. A bola sai esquisita. Volta para ele. Jair também se apresenta. Tentativa na esquerda. Nelly domina. Sai jogando. Faz a finta em cima do Ramon. Tenta na frente com o Marcos Dene. Marcelo Dian em cima dele. Toca a Marcos Dene. A bola fica com o Ronildo. Tentativa agora do Marques. O toque por baixo. Chegou forte ali o Augusto. A falta aconteceu. É para o Atlético que tem pressa. Aí de novo o Ramon. Na frente para o Alexandre. Ramon passando. Ele tocando bola para o Ronildo. Domina na esquerda. O Atlético vai em busca do primeiro gol. O baquil curto ali para o Marques. Marques tenta sozinho. Perna direita. A bola passa à esquerda. Apenas tiro de meta para o goleiro Maurício. Vai, vai, tem caralho. Vai, toma, sai. A câmera colocada por trás. Uma passa longe do gol. Maurício fica só olhando. Vai para o tiro de meta. Olha, Mário. 150 transmissões ao vivo no Brasileirão 2001. O assinante de todo o Brasil acompanha com a gente. Olha, Mário. Não se surpreenda se o Crispim tirar o Jajá de campo, hein? Eles estão discutindo aqui constantemente. O Jajá pediu calma agora a ele. E ele falou o seguinte, ó. Fica calmo você, senão você sai de campo. Que calmo! Que calmo! Não, não! Augusto! Sai jogando ali o time do Atlético com o Álvaro. Bola tocada ali para o domínio do Ramon. Aí na direita, Valdo. Atlético tenta a aproximação. Lá na direita tem o Baiano. Valdo prende a bola só. Agora ele toca para o Baiano. Devolve para o Valdo. Toca a bola para o Alexandre. De volta para o Valdo. O Atlético toca a bola ali na chegada da grande área. O Alexandre chega fazendo faldo. O árbitro marca. É falta para o Botafogo bater. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Interligue 23. O DDI mais barato para os Estados Unidos. Valdo tocando a bola ali atrás para o Álvaro. Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Aí Marcelo Dian. Na direita para o Álvaro de novo. Aí o Baiano. Alexandre. Sempre a marcação do Botafogo chegando. A bola para o Ramon Menezes. Trabalha pela direita. De novo para o Baiano. Rola para o Ramon. Aí Alexandre. Rola para o Baiano. Perde a sequência. A falta acontece ali no meio-campo. É falta para o Botafogo de Ribeirão fazer a cobrança. Quando vamos chegando a 15 minutos. Primeiro tempo em Belo Horizonte. Zero para o Atlético. Zero para o Botafogo de Ribeirão. Valdo. Sai para o Diaí. Ronildo. Na frente bola para o Marques. Sempre bem marcado. Chega o Gustavo. Forte. Comete a falta. Bola para Marques. Na frente para o Alexandre. Faz a pinta. Guilherme fica com a sobra. Escorregou na hora de bater. Bola fica fácil para o goleiro Maurício. Bola para o Valdo. Forte. Bola na frente do Guilherme. Na direita tem o Baiano. A bola vai para o Baiano. Ele vem para o cruzamento. Vem bola na grande área. O Atlético aperta. Olha o cruzamento de cabeça. Vem ali para cortar o Bell. Jairia ficando com a sobra. Escorregou também. Bola para o Valdo. Para o Álvaro. Toca para o Ronildo. Complicou tudo ali o Ronildo. A bola acabou pegando do seu braço. E o árbitro viu. Volta o Botafogo. Bola tocada para o Nélio. De cabeça. Era para o Marcos Denner. Marcelo Dian cortou bem. Aí Ramon Menezes. Na frente para o Marques. Marques tenta sair do meio de dois. A falta. O toque por baixo. Na bola o Gustavo. E ainda o Lico. O Ramon fica reclamando. Como chega ali o Lico fazendo a falta. O Gustavo também estava no lance. É o técnico Levir Coupe. Orientando a sua equipe. Não está com a cara boa o Levir não. Vai o Marques. Vem para a tentativa de cruzamento. Prende Marques. Tenta achar o espaço ainda a ele. A bola sai curtinha na grande área. Não está aí para o Valdo. O Atlético tenta encontrar no seu primeiro gol. De Jair abrindo na esquerda. Bola para o Ronildo. Em cruzamento na grande área. Leva para a perna direita. Cruzamento sai curtinho ali na primeira trave. Toca a bola para o Álvaro. Bola atrás para o Marcelo Dian. Aí o Valdo. Vai direito o Baiano. Bola para ele. O Atlético chega de novo. Aí o Jair de fora da grande área. Ramon está ali na frente. Ele toca para o Ramon. Fica de frente. O Ramon perde a bola na sequência. Entra bem para cortar ali atrás do livro. Marcos Denner na disputa com o Marcelo Dian. E vem um toque do Dian. É falta para o Botafogo. São Paulo fazer a cobrança. Botafogo de Ribeirão Preto tentando chegar. Tentando também o seu primeiro gol. 0x0 quando vamos chegar. Já já 19 minutos do primeiro tempo. Volta o Botafogo. Gustavo na direita. O Nildo para cima dele. Toca lateral ali para ninguém. Reclama muito já já do Gustavo. O Atlético já volta com a bola dominada com o Ramon. O Nildo. Bola para o Marcelo Dian. Sai espirrada ali. Ele trabalha na direção do Valdo. Recebe de volta. Álvaro na frente. A bola chegando para o Ramon. A falta ali em cima do Tiaí. O lance ali. Reclama muito o jogador. Do Botafogo de Ribeirão. Seria o lance do Ramon. Em cima do Lico. Em cima do Lico. Estava caído, Roberto. Os jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto. Reclamando muito. Com a arbitragem. Também com o Bandeira aqui. Já que eles acusam o Ramon de ter acertado o Lico ali na passagem. Ramon quando passava ali pelo Lico. Sem bola. Teria dado um soco no Lico. E daí a reclamação dos jogadores do Botafogo. Mas a arbitragem. Nenhuma Bandeira. E um dos dois acusaram lá. O Ramon chega ali. Fala com o Lico. Vai saindo. Vai ser retirado da maca ali o jogador. Lico. Todos os lances do Campeonato Brasileiro para você. Vamos rever o lance. Lico chega forte. O Ramon fica caído. Depois a imagem já volta ali para o meio campo. Mas vai saindo o Lico. Do Botafogo de Ribeirão. A mão para a cobrança da falta. Tentativa da frente para o Alexandre. Perde a bola na sequência. Álvaro de cabeça. Bola vai para o Djaí. Trabalhando o Djaí. Acostimação na grande área. Abrindo a esquerda. Bala para o Ronildo. Curtinha para o Max. Recebe de volta. Toca na frente para o Ramon. Deixa escapar o Ramon. Domina o Bell. Vem na velocidade. Zaqueirão virou atacante até a chegada do Valdo. Cometendo a falta. O Marcos Denner. Fica xingando ali nervoso. E vinha a bola. O toque do Bell. Toca na frente para o Jajá. Devolve para o Gustavo. Vem para o cruzamento. Marcos Denner na grande área. Toca curtinho. A bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Veloso. Bola para o Djaí. Na frente a bola para o Valdo. Está passando tocado a bola pela lateral. Chicão fica discutindo ali com o Valdo. Toca na frente para o Alexandre. Tira lá atrás. Dá o chutão. De cabeça ali o Djaí. Bola na frente. O Atlético insiste. A bola não fica no chão. Trabalha pelo alto. O Ramon também vem. E o zagueiro Bell. Tira de cabeça. Aí chega o Neve para colocar a bola no chão. A impressão que a gente tem, Carlos Alberto Silveira, que os jogadores do Botafogo de Ribeirão não falam a mesma língua. Parecem nervosos. Isso é coisa normal de jogo? Ou a situação na tabela acaba influenciando aí na cabeça do jogador? Não. É a própria situação na tabela. A necessidade de ganhar. E estão fazendo uma marcação muito forte. E isso aí, geralmente, é um sintoma de uma equipe que está passando por problemas como o Botafogo. Bola tocada ali para o Marques. Marcando a sobra ali para o Augusto. Ganha tiro de meta o goleiro Maurício. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat com o Sistema Integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Goleiro Maurício para a cobrança do tiro de meta. Vinte de cabeça ali. O Ronildo. A bola vai saindo pela lateral. O Ronildo ali na marcação em cima do Jajá. Jair também chega. A sobra do Ramon Menezes. Bola para o Valdo. A direita tem o Baiano. Bola para o Baiano. Valdo é opção. Baiano vem sozinho. Trabalhando a bola pelo lado esquerdo. Aí pega para o Jair. Devolve para o Baiano. Perna direita. Ele bate. A bola vai direto pela linha de fundo. É tiro de meta. Aí o Baiano voltando. Chegamos a vinte e quatro minutos. Primeiro tempo no estádio Independência em Belo Horizonte. Campeonato Brasileiro. Sexta rodada. Atlético Mineiro zero. Botafogo de Ribeirão Preto. Também zero. Maria orientação aqui do Leverkoop é para que o time jogue um pouco mais pelas laterais. A visão dele, o time está afunilando muito, usando muito o meio do campo para tentar entrar na área do Botafogo que está marcando com muita eficiência. Então ele quer o jogo mais pela lateral, principalmente usando o lado direito também, que quase não está sendo utilizado. Na abertura da nossa transmissão, você falava sobre isso, Carlos Alberto Silva. O melhor seria jogar pelos lados, né? Para tentar entrar. Acontece que o Ronildo está muito preso aqui atrás. E isso dificulta, porque a marcação no Marques e está tendo pouca mobilidade pelos jogadores da frente. E é preciso que os jogadores da frente também facilitem um pouco. Estou achando que o Atlético está aceitando muito o jogo do Botafogo. Bola para Ramon. O Atlético tem boa bola ao ataque. Aí o Alexandre, a marcação é do pé. O Alexandre tenta, a pinta, vai para o são, perde a falta. E o árbitro marca. Falta que vai levar perigo ali próximo à grande área. Do Botafogo de Ribeirão Preto. Quando você viu o lance de novo. Ainda caído ali o Alexandre. É a torcida atlanticana na expectativa do primeiro gol. Passamos de 25 minutos. E agora, 0 a 0. O Atlético não fez. Botafogo de Ribeirão Preto também não. Expectativa da cobrança da falta. Ramon Menezes com a perna direita. O Rolildo está ali para pegar de pé na esquerda. O goleiro Maurício preocupado. O Ramon Menezes vem para a bola. Parte por sobre o gol. Voltando o Ramon Menezes. O Rolildo também. Tiro de meta ali para o goleiro Maurício. O árbitro já chega ali para falar com ele. Que é para parar com a cera. Jair subindo ali na disputa com o Marcos Denner. Já houve uma falta. Bola de novo para o Atlético. Jair cobrando para o Rolildo. Bola curtinha demais. O Rolildo tem que botar o jogo. O Marcelo Dian. Bola na frente para o Ramon. Aí o Valdo. A direita para o Ramon. Tenta a finta. Leva o soco para o meio. Ele tenta um toque ali. Era para o Alexandre. Perdeu a bola na sequência. Aí Gustavo tocando bola para o Jazar aqui na direita. Toca de lado ali. A bola chegou para o Anderson. Perde a bola para o Jair. Fica com a sobra do Atlético. A bola tocada na direita para o Baiano. O Valdo. Aí a bola para o Ramon. A falta em cima do Ramon. O árbitro chama os dois. Cartão amarelo para os dois. É como chega o Chicão mais forte na falta. Para o Ramon também. Despeitaram o jogador da equipe do Botafogo de Ribeirão. Cartão amarelo para o Chicão. E para o Ramon Menezes. Final vai para o Atlético na direita. A confirmação do cartão amarelo para o Chicão. Ramon tomando posição para a cobrança da falta. Vem bola na grande área. O Atlético em busca do primeiro gol. Zero a zero. Aqui no Independência em Belo Horizonte. Bastante de cabeça ali. Bem colocado o Chicão. A falta agora em cima do Nélio. Do Ramon Menezes. E a confirmação do cartão amarelo para o Ramon. Sai jogando errado. Agora o time do Botafogo Paulista. Ganha uma vaia no estar de Independência. E o Atlético ganha a lateral. Já cobrado pelo Ronildo. Na frente a bola para o Marques. Escapa a bola do Marques ali. Ele luta. Insiste. A bola acaba saindo pela lateral. Lateral para o Atlético na ponta esquerda. Aí bola para o Ramon. Tenta a finta. Insiste Ramon. Fica com a sobra. Toca a bola. Toca a bola errado. Aproveita o lance aqui na direita o Gustavo. Ramon na dividida. Sobra para o Chicão. Boca ali atrás para o Augusto. Bola vai sobrando para o Álvaro. Aí o Valdo. Mais a finta o Valdo. Bola para a Jair. Apertada ali pelo Chicão. Bola tocada para o Valdo. Na direita até o Baiano. Aí o Ramon Menezes. Demorou para virar o lance. O Chicão está atento ali. Tirou. Tocou para o Anderson. Volta o Botafogo. Já já tenta na frente. Marcelo Dian fica com a sobra ali. Deu o combate. Toca. Errado. Passei na sequência do lance. Já vem para o Nélio. Na direita para o Gustavo. Tocando bola na frente. Passa da bola ali. O Marcos dele. Na bola sai lateral para o Atlético. Já batido. Trinta minutos. Primeiro tempo. Segue zero a zero. Recebe a falta ali o Valdo. Cobra rapidinho. Valdo. A bola para o Alexandre. Na esquerda para o Ronaldo. Atlético vai chegando. Vai em busca do seu primeiro gol. Zero a zero. Aí o Marques. Tenta a finta. Tenta o cruzamento. Chega o Gustavo. Bem por baixo. Ainda na cobertura. Também estava o Augusto. Ganha escanteio Atlético. É para a cobrança. Ramon Menezes. Vem bola na grande área. Movimentação na grande área do Botafogo de Ribeirão. Goleiro Maurício preocupado. Ramon para o escanteio. Bate na primeira trave. De cabeça ali o Chicão. Aparecendo muito no jogo. Mais um escanteio para o Atlético. É o Guilherme na primeira trave ali. Marcado por perto. Bem de perto. Vem bola na grande área. Ramon Menezes de novo no escanteio. De novo na primeira trave. Aí o Chicão tirou de novo. Bola volta na ponta esquerda. Volta para o Ramon. Cruzamento na grande área. No malto. O goleiro Maurício para fazer a defesa. Valde ficando com a sobra. Parque errado ali do Marcos Dene. Ele não para de discutir com seus companheiros de ataque. Bola para o Marques na ponta esquerda. Domina Marques. Ao seu lado ali o Ronildo. Ele tenta o cruzamento. A bola vem na primeira trave. A sobra do Ronildo. Aí para o Marques. Cruzamento. A bola vai direto nas mãos do goleiro Maurício. Você está vendo o replay aí. A bola nas mãos do goleiro Maurício. Direita a bola para o Gustavo. Marcação ali do Ronildo. Tocando no meio para o Chicão. Aí do Chicão. Toca na direita. Vai chegando para o Domínio do Gustavo. Tenta na frente com o Marcos Dene. Pisou na bola ali o Marcos Dene. Volta o Atlético. Ali na direita com o Baiano. Tenta a fita o Baiano. Acaba perdendo a bola na sequência. Volta para o Botafogo de Ribeirão. Tocada ali para o ataque. Marcelo de Jean de cabeça. Encostando a bola na esquerda. Bola para o Ronildo. De fora da grande área. Ele achou o espaço e bateu. Mas passa pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Carlos Alberto Silva, vamos chegando aos 33 minutos do primeiro tempo. Até agora os ataques estão devendo. Zero a zero. É, o problema é que o Atlético está aceitando a marcação do Botafogo. O Botafogo faz uma marcação individual ao Ramon, Alexandre, aos dois laterais. Eles estão presos. Eles têm que tomar iniciativa. Se não tomar iniciativa, a bola não está chegando. Não está chegando aqui para os atacantes. Então, se ele quer mais tomar o pulso do jogo, tem que chegar com mais gente de trás. Chega por baixo ali no carrinho, o Lico. A falta aconteceu, mas o árbitro deu apenas lateral já batido. A sobra já volta para o Botafogo de Ribeirão. Na direita tem o Jajá. Prende a bola ali, o Lico. Prende o Chicão, abrindo na direita. Bola para o Jajá. Marcação é do Álvaro. Dá o pote ali, o Álvaro. Ganha lateral, o Botafogo. Vendo para a cobrança, o Gustavo. Daí o Lico. Não está satisfeito com o rendimento do Atlético até agora, não. Pela cara dele ali, orientando o time a todo momento. E volta o Botafogo. Bola na direita para o Jajá. Está bem pedido. Mas, por enquanto, Mário, por um lado, está se confirmando uma previsão do Leverkup. Muita gente achava que, pela campanha do Botafogo, o Atlético teria facilidade hoje. Ele dizia que não, que esse campeonato está muito equilibrado. Mesmo as equipes que não vêm bem até agora, fazem jogo duro. Ele não esperava nada fácil para essa partida. Tocando bola, Ramon Menezes. O São Paulo faz 1 a 0 em cima do Atlético Paranaense. Olha a partida do Romildo Guilherme. Gol! Do Atlético! Romildo bateu. O goleiro Maurício não segurou. Guilherme chegou e guardou. O artilheiro do Atlético faz o gol. Vai de novo no lance. O repote do Maurício, capitão atleticano. Faz 1 para o Atlético. 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Guilherme, 1 para o Atlético. 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. E esse foi o primeiro gol do Guilherme no atual campeonato brasileiro. Primeiro gol do Guilherme no campeonato brasileiro. 1 para o Atlético. 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Primeiro do Guilherme. O décimo do Atlético. Levou 3 gols. Portanto, com salto de 7 agora o Galo. Altanil Marques. Tentativa pelo meio. Chegou o Bel tirando. Aí o Nélio. Recebe a falta do Romildo. Guardas Aberto Silva. O Atlético fazendo 1 a 0 com o Guilherme. Estava na hora certa. No lugar certo ali. Pegou o rebote do Maurício. É. E aquilo que eu tinha dito antes. É preciso que tenha uma supremacia. Os jogadores que vêm de trás. O Romildo estava muito preso do Kik. Sendo marcado pelo lateral direito. No momento que ele se soltou. E um detalhe. Chutou de perna direita. Que não é a boa perna dele. E o Maurício que é um goleiro experiente. Esperou a bola picar. E não conseguiu segurar. E o Guilherme sempre atento ali. Conseguiu fazer o gol do Atlético. Eu acho que merece o Atlético. Eu falava pouco do saldo do Atlético. Com relação ao Botafogo de Ribeirão Preto. Levou o décimo terceiro gol. Na competição. Tem apenas cinco gols a favor. Portanto. Saldo negativo de oito. Já o Botafogo. A boa tentativa com o Marques. Rola a bola para o Guilherme. Partilha e perna esquerda. Quase. Quase o gol. Boa defesa do Maurício. De interesse essa bola. Volta o Botafogo. Vai em busca do empate. Daí o Gustavo. Já, já. Acaba recebendo a falta ali do Álvaro. Mel cobrando a falta. Abrindo na esquerda para o Augusto. Por ali também o Lico. Vem para a tentativa de cruzamento. Fábio faz o levantamento. Sai ali o goleiro Veloso para fazer a defesa. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Bom. O melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado. Guilherme dominando a bola para o Atlético. Abrindo na esquerda. Bola chegando para o Ronildo. O Atlético tenta chegar de novo na grande área. Está aí o Ronildo. Vem para o cruzamento. Na primeira trave a bola curtinha. O Alessandre perde na pequena área. Aí de novo o lance por trás. O cruzamento. A bola rasteirinha. Todo mundo furou. O Alessandre pegou de lado na bola. Desperdiçou. Jogou fora. Volta o Botafogo. Toca por baixo ali do Marcelo Dian. Bola volta para o Valdo. Na frente para o Baiano. Valdo vai passando. Bola para ele. Aí para o Baiano. Vem para o cruzamento. Joga a bola ali. Difícil para o goleiro Maurício. Ele faz boa defesa. Lançamento na esquerda. Bola para Marcos Denner. Álvaro tira bem de cabeça. Bola vai sobrando para o Marcelo Dian. Aí o Alexandre. Bola para Ramon. Toca curtinho. Ramon perde a bola na sequência. Fica com a sobra. Toca atrás para o Ronildo. Tenta chegar na grande área. Bola para o Marques. Insiste o Marques. E o Alessandre de calcanhar ali. O Nélio chegou para ficar com a bola. Tocando para o Chicão. Abrindo na esquerda. Marcos Denner. Ao seu lado tem ali o Anderson. Marcos Denner tenta resolver sozinho. Toca por baixo do Valdo. Bola para o Diaí. Vamos chegando. A 40 minutos. Aí passamos de 40. Bola para o Ramon. Zaga tirando a bola. Vai voltando para ele. Tocando. Agora para o Valdo. Bola na esquerda para o Ronildo. Chega Ronildo. Inventa o trabalho contra ele. O Jazá consegue cruzamento. Bola na segunda. Traque o Maurício tranquilo para a defesa. O assinante de todo o Brasil está acompanhando conosco no Premiere 2. Atlético Mineiro 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Direto do Independência. Olha o Atlético de novo. O baiano cruzou. Gol! Gol do Atlético. Marques. Depois do cruzamento da direita. Chegou na segunda. Traque guardou. Marques faz o segundo do Atlético no Independência. Para a festa da galera. Vai de novo o lance. O cruzamento. Marques chegando na segunda. Traque desviando para o fundo do gol. 2 para o Atlético. 0 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Torcedor fica de novo feliz no estádio Independência. Atlético faz 2 a 0. O jogador do Botafogo vai sendo retirado ali. Enquanto os do Atlético vão voltando para o seu campo. E a discussão continua no time do Botafogo de Ribeirão Preto. A todo momento. É o Nélio que está ali machucado. Vai deixar o campo ali naquela maca móvel. E o Marques fez o quinto gol dele na competição. Artilheiro do Atlético. Deixa eu ver rapidamente aqui o Leverkoop. Lever, o início de jogo é um pouco complicado. A marcação forte do Botafogo. Mas de repente o time se soltou e fez os dois gols. Os jogadores sentem muita dificuldade para tocar a bola. O gramado é péssimo. E o início da partida é sempre quando o Simpsons está em uma condição física muito boa. Então as jogadas são mais difíceis. Eu acho que passando o tempo a gente pode encaixar melhor nas tabelas. Vamos chegar a 43 minutos. No primeiro tempo o Atlético faz 2 a 0. Marcelo Dian tocando o bola ali na direção do Baiano. Baiano tentativa de lançamento. Joga forte. Mas é aplaudido pelo torcedor. Deu passe para esse segundo gol do Atlético. Você falava da presença dos laterais. Carlos Alberto Silva, o Levir também pedindo a movimentação maior dos laterais. Os dois gols do Atlético. Um chute do Rolio, do rebote o Guilherme fez. E no outro cruzamento do Baiano o Guilherme fez. Era preciso sair com um ou dois laterais de trás. Desde que o meio de campo sofria uma marcação muito forte. Por parte do Botafogo de Ribeirão, marcação quase homem a homem. Então o homem surpresa vindo de trás. E o bom posicionamento do Marques sempre fechando ali pelaquele lado. Dá ao Atlético uma certa tranquilidade. É verdade que o ataque do Botafogo é um ataque que está sendo protegido. Ou sendo não tem tanta mobilidade. E a defesa do Atlético tem uma supremacia sobre o ataque. Então eu acho que só depois dessa movimentação do meio. Começou Alexandre a cair mais pela direita. O Ramon aqui. E ajudou os laterais a descer. E eu acho que facilitou para o Atlético. Carlos Alberto Silva conosco aqui no Premier Esportes. Olha a bola do Guilherme ali na direita. Foi meio sem querer, mas chegou para o Baiano. Vem cruzamento. Olha a bola na grande área. Bel para atirar na primeira trave. E olha como o Bel sai nervoso ali, xingando todo mundo. Zé Mário está complicado a situação para ele acertar esse time do Botafogo. Teremos dois minutos de acréscimo, Mário. Vamos a 47. A informação do Roberto Sander. Mais dois minutos. Caiu o Ramon para a cobrança do escanteio. Ramon Menezes. No escanteio para o Atlético. Joga na grande área. A zaga vai tirando. O Ronil tenta ficar com a sombra ali. Chega o Nélio. Bola para Marcelo Dian. Marcelo Dian tocando para o Jair. Na direita para Ramon. Aí, Jair. Toca na ponta esquerda. Bola para Ronildo. Não chega o Ronildo. Chega a zaga, tira. A sombra fica com o Marques. Aí para o Ronildo. Tenta pelo meio. Curtinha a bola para o Ramon. Jair. A esquerda para o Marques. Vem do Marques. Tentativa de cruzamento. Joga na área. Nas mãos do goleiro Maurício para fazer a defesa. Tenta sair jogando o Botafogo de Ribeirão. Bola para o Jajá. Tenta ali para cima do Marcelo Dian. Volta na sequência. O Marcelo Dian dá um pico na bola. Está muito aplaudido o Marcelo Dian. Está aí o técnico do Atlântico, Levir Coupe. Marcelo Dian jogou muito tempo pelo Cruzeiro, mas está bom para perceber aí todo o momento que ele toca na bola. A torcida aplaudindo. Já caiu nas graças do torcedor atleticano. Botafogo faz a proteção na saída de bola. O Péu estava por ali. O goleiro Maurício vai para o tiro de meta. Nós vamos chegar ao final do primeiro tempo. Vamos a 47. Temos 46 minutos e meio. 2 a 0 para o Atlético. Guilherme Marques fazendo os gols. Tocando bola de novo o Botafogo por baixo. Ali um toque do Marcelo Dian. A bola saindo pela lateral. Quando apita o árbitro. Sérgio da Silva Carvalho termina o primeiro tempo em Belo Horizonte no Independência. Atlético 2. Botafogo de Ribeirão 0. E em campo o repórter Roberto Sander. Muito bem, Mário. Estou aqui ao lado do Marques, que fez o quinto gol dele no campeonato. Segundo do Atlético no jogo. O início de partida um pouco complicado, a marcação do Botafogo estava muito forte. Mas aos poucos, nas jogadas pelas laterais, vocês conseguiram os gols necessários. O jogo está duro, principalmente por dentro. O campo está um pouco duro, está ruim de tocar. Nós encontramos mais facilidade entrando pelos lados. E tem que ser assim de algum tempo, procurar fazer mais um aí para dar uma tranquilidade. Aqui agradecendo aí o Marques. Volto com você, Mário. Muito bem, Roberto Sander, trazendo a palavra do Marques, autor do segundo gol do Atlético. Esse intervalo de jogo no Estádio Independência em Belo Horizonte. Nós vamos a um rápido intervalo. Já já vamos voltar com outras informações, os melhores momentos, os gols de novo para você. Tudo isso no intervalo daqui a pouquinho. Nós estaremos de volta aqui do Estádio Independência em Belo Horizonte. Nós vamos ao intervalo, mas vamos deixar aí a pergunta para você. Quem é ele? Desde o Botafogo voltando aqui para o segundo tempo, vamos ouvi-los aqui saber das novidades para esse segundo tempo. Está ali o Nélio Experiente. Nélio, quem já ouviu no início da partida, ele deve ter uma visão razoável do que aconteceu nesse primeiro tempo e vamos ouvi-lo aqui. Nélio, com relação ao primeiro tempo, o que determinou essa derrota de 2 a 0 e o que o técnico passou para tentar mudar esse quadro aí? A gente é o que vem acontecendo sempre nos jogos. A gente começa bem, está marcando, saindo para o jogo e acaba tomando um gol. E depois desestrutura, a equipe parece que perde sentido de marcação, perde a parte tática e acabamos sofrendo o segundo gol. Agora vamos manter tranquilidade aí para ver se a gente consegue fazer pelo menos um gol aí para dar mais motivação para o time. Ok, Mário. Muito bem, Roberto Sander, trazendo informações, trazendo aí o Nélio, jogador da equipe do Botafogo de Ribeirão. Preto quando você está vendo aí o galão como está sendo chamado. Esse galão que fica aí à direita das cabines de televisão aqui do estádio Independência, colocado ali atrás do goleiro Maurício. Agora para o segundo tempo, a presença sempre forte da torcida atleticana nos jogos em Belo Horizonte, até porque o Atlético faz um início muito bom no Campeonato Brasileiro. Cinco rodadas, três vitórias, um empate e uma derrota, Roberto Sander. Ok, o Atlético agora também, então, para ouvir rapidamente que o Baiano, que deu o passe para o gol do Marques, para esse segundo tempo, é manter a pegada aí para conseguir manter esse resultado, até conseguir mais gols também. Com certeza, manter a pegada forte aí e sempre que possível está auxiliando os campos lá no ataque para que nós possamos fazer mais gols e não tomar. Ok, está aí o Baiano também, volto com você, Mário. Muito bem, Roberto Sander. Mas tudo pronto para o início do segundo tempo, o Atlético vencendo por 2 a 0, Guilherme Marques. Marcaram para o Atlético, a saída no segundo tempo é para o Atlético. E você, assinante de todo o Brasil, acompanha conosco ao vivo no Premiere 2. E, Mário, temos uma mudança no Botafogo, saiu o Marcos Sander na equipe do Botafogo, entrando o número 18, o Edivaldo. Muito bem, apita o árbitro. O Sérgio da Silva Carvalho começa no Independência. Segundo tempo de Atlético 2, Botafogo 0. Goleiro Maurício ali já sendo acerrado. A confirmação da substituição, você acompanhou e já vem para o ataque aqui para o Botafogo. A tentativa ali da direita é do Jajá. Olha o cruzamento na grande área, já na direção do Edivaldo. Peloso agora sem o bonezinho ali, sai jogando aqui da direita, bola para o Baiano. Mário, deixa eu ver rapidamente o técnico do Botafogo sobre essa mudança. Qual foi a sua ideia ao tirar o Denner e colocar o Edivaldo? O Edivaldo jogou mais de área, segura um pouco melhor a bola. E aparecer um pouco mais para o jogo, ter um pouco mais de ofensibilidade. Atacando o Atlético, a bola curtinha ali para o Marques. Na cobertura ali o Augusto para fazer o corte. Lateral para o Atlético, na direita para o Baiano. Vai para a cobrança ali o Baiano. Bola para o Alexandre, ele consegue o cruzamento, Marques. Aparece ali o Chicão, faz a cobertura, dá um toque na bola. E ganha escanteio o Atlético na direita. Vem Ramon Menezes para a cobrança. Começo do segundo tempo. Para o assinante de todo o Brasil. Estamos no Premier 2, Atlético 2 a 0 em cima. No Botafogo de Ribeirão Preto. Ramon Menezes na cobrança do escanteio. Vem bola na grande área. Jogando ali na direção do Álvaro. A bola passou por ele. Sobra com o Nélio. Dejair na disputa ali com o Nélio. A sobra é do Marques. Domina na esquerda. Ela vê o Marques para o cruzamento. O Nélio dá um toque, a bola sai. É escanteio de novo para o Atlético. O Nélio fica discutindo com o árbitro da partida e a torcida do Atlético está aí. Tentando manter o ritmo. 2 a 0 para o Atlético. Goleiro Maurício sempre preocupado. Agora é ele quem é atrapalhado pelo sol. Vem Ramon para a cobrança do escanteio. Aí a cobrança bate muito forte. O Ramon, a bola passa ali por toda a extensão da grande área. Alexandre tentando ficar com a sobra. A bola acaba sendo tocada pela lateral. Lateral sendo cobrado aqui no setor esquerdo para o Botafogo de Ribeirão. Toca ali para o Valdo. Domina Valdo. Na frente para o Ramon. Perdendo a bola na sequência. Toca na frente. Conta a esquerda vai dominar o Anderson. Vem para o cruzamento o Anderson. Prende a bola. Consegue o levantamento. Olha a bola perigosa na grande área. Passando o Gustavo. Bola para ele. Romildo por baixo. Insiste o Gustavo. Olha o cruzamento. Ouviu o desvio. Ganha. Escanteio o Botafogo de Ribeirão Preto. É o Marcelo Dian conversando ali com o Baiano. Observando também ali o goleiro Veloso. A verdade é que o Botafogo tenta chegar. Tenta diminuir no placar. 2 a 0. O Atlético está na frente. Vem para cruzamento de bola na grande área. A equipe do Botafogo. Olha aí o levantamento. Desvio ali do Veloso. Tocando bola o Botafogo de Ribeirão Preto. Tentativa na frente. O Álvaro cortando de cabeça. Volta ali o Ramon. Com falta. Desarbitragem. O Atlético tem bola parada. Sai jogando. Bola para o Ramon Menezes. Pena direito o Baiano. De volta para Ramon. Valdo. Solta a bola para o Ramon. Na frente tem o Alexandre. Bola parte por ali. O Valdo insiste. Bola volta aqui na esquerda para o Fábio. Bola tocada pela lateral. Lateral para o Atlético bater. Baiano tomando posição para a cobrança. Tempo vai passando. Vamos chegar a 5 minutos do segundo tempo. Segue Atlético 2 a 0. Olhando para o Marques. Olha lá a ponta esquerda. Chega Marques. Então cruzamento. Joga na segunda trave. A bola vem forte. O Ramon tenta. Mas com a falta em cima do Chicão. O técnico do Zé Amário também preocupado. Passamos de 5 minutos. Estamos no início do segundo tempo. O acelerante do Premier Esportes em todo o Brasil. São quase 150 jogos ao vivo para você. Estamos na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Você que ainda não adquiriu o seu pacote. Só entrar em contato com a central da sua operadora. Brasileirão 2001. Todos os lances. Todas as informações para você. Aí o Valdo. Recuando o Paulo ali atrás. Para o Marcelo Dian. Baiano. Bola para o Valdo. Na esquerda tem ali o Jair. Jair chega batendo de primeira na tentativa. Na frente para o Ramon Menezes. Insiste o Ramon. Fica com a sobra da bola. Mas com falta. Segundo o árbitro do Distrito Federal. Sai jogando o Botafogo. Está aqui na frente ali. Sai com a bola dominada. Caminha bem o Lico. Abre bola na direita para o Zaza. Bate na grande área. Desvio do Edivaldo. Como levou perigo essa bola do Botafogo. Já vi a marcação do impedimento. Mas deu um susto ali no goleiro Veloso. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. Tocando bala ali o Valdo. Nélio. Bola vai ficando dominada pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Tocada ali pelo Lico. Bola na direita chegando de novo para o domínio do Gustavo. Tenta subir ali no apoio. Joga a bola muito forte para o Zaza. Ganhar ganha lateral o Atlético. Boco de reservas. A equipe do Botafogo de Ribeirão agitado ali. Todo mundo conversando. Trocando ideias. Porque a situação é complicada. O Atlético vai vencendo por 2 a 0. É. O jogo das reservas do Botafogo de Ribeirão já iniciaram o trabalho de aquecimento ali. Atrás do gol do goleiro Veloso. Você viu aí na sequência também o Levy Kup. Parece que está satisfeito. Chegou até a abrir um sorriso ali meio tímido ainda. Mas... Está satisfeito com a vitória parcial do seu time de 2 a 0. Tem muito jogo ainda. Aí o Valdo. Marques passa da bola. A sobra fica com o Botafogo. Pegando ali o Anderson para a bola. Deixou passar para o Fábio. Abre lá na direita. Bola vem para o Lico. Aí Nélio. Toda a sua experiência ali no meio campo. Tentando resolver a parada. Bola vai sobrando ali para o Chicão. Abrindo na esquerda não tem ninguém. O Baiano dá o bote. Fica com a sobra. Tenta a evolução pela direita. Sofreu a falta o Baiano. Bola na direita de novo para o Baiano. Vem para a tentativa de cruzamento. Joga na grande área. A bola passa por todo mundo. Ganha tiro de meta ao goleiro Maurício. A bola batida do Baiano. Chegou a meia altura ali na grande área. Levou perigo. Chicão abrindo bola na direita. Bola para Nélio. Levou o curtinho ali atrás para o Lico. Toca na frente. Tentativa ali para o Gustavo. Aquela parte do gramado está ruim. A falta acontece. Cobra rapidinho. O Botafogo vem para cima. Não pode perder tempo não. O Botafogo de Ribeirão Preto está perdendo por 2 a 0. O Atlético fica ali na marcação. Aí o Fábio. Bola para o Nélio. Marcação do Tiaí. Protege a bola Nélio. Tenta a finta ali o Nélio. Faz todo o trabalho para entregar a bola na esquerda para o Anderson. Fábio. Fábio. Atrás da bola para o Chicão. Vem para a tentativa de cruzamento. Subindo de cabeça o Álvaro para fazer o corte. A sobra ainda é do Botafogo. Tenta crescer o time de Ribeirão. Vem bola na grande área. Álvaro de novo na recuperação. Ali o toque. Ganha escanteio ainda o Botafogo. Passamos de 10 minutos. Segundo tempo. Macar construído no primeiro tempo ainda. Guilherme e Marques marcaram para o Atlético 2 a 0. E o Álvaro ficou reclamando muito ali que teria sofrido uma falta do atacante do Botafogo. Atenção para o cruzamento de bola na grande área. Vendo de cabeça ali o Jajá. Bola vai direto para a linha de fundo. É tiro de meta para o goleiro Veloso. Voltando aí o Jajá. O Veloso já pronto ali para a cobrança do tiro de meta. Jogadores no aquecimento. Você observou agora há pouco os jogadores do Atlético. Jogadores do Botafogo e Ribeirão Preto também no aquecimento. As opções dos técnicos Zé Mário e Levir Culp. Para tentar mudar alguma coisa no jogo. E a torcida do Atlético satisfeita com o resultado até o momento fazendo a ola aqui no estádio Independência. Olha o Baiano para o cruzamento. Rasteirinho na primeira trave. Bola perigosa. O Augusto chegou para tirar. O seu do Atlético feliz da vida. Dez pontos no campeonato. Essa vitória parcial de 2 a 0 em cima do Botafogo. Ramon Menezes para a cobrança do escanteio. Vem bola na grande área. Aí o Ramonzinho na cobrança. Primeira trave de novo. Subiu para cortar ali o Chicão. No complemento chega o pé lá atrás e tira. Bola tocada ali para o Ronildo. Faz o recuo. A bola meio que na fogueira ali para o Veloso. Sai jogando bem o goleiro atleticano. Despertada ali pelo Edivaldo. Bola para o Álvaro. Ramon Menezes pedindo bola na direita. Vai muito forte a bola do Álvaro. Vem a lateral o Botafogo. Marcelo Tiana antecipação colocando bola pela lateral. O Marcelo Tiana acaba cometendo a falta. Na ponta esquerda para o Anderson. Cobra rapidinho. Na verdade o Marcelo acabou tocando com a mão na bola. Pediu até desculpa ali para a arbitragem. Bola acaba saindo pela lateral. Lateral para o Atlético bater. Para o Ronildo bater lá pelo setor esquerdo. Vem já já! Vem já! Bola para o Diaí. Percebe a falta ali. No meio campo a falta do Chicão. Arbitragem marca e bola de novo para a equipe do Atlético. Passamos de 13 minutos. Segundo tempo. Estamos ao vivo no Premier 2. Estádio Independência em Belo Horizonte. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Baiano. Bola para o Valdo. Na frente vai chegando ali para o Alexandre. De novo para o Baiano. Alexandre deixando bola para o Baiano de novo. Toca pelo alto. Alexandre sai na frente. Por baixo. Apoio a cobertura do Nico para fazer o corte. Ganha escanteio Atlético. Amor Menezes tomando posição na ponta direita. Vem para a cobrança do escanteio. Tem bola na grande área. Demora do Ramonzinho. Agora vai para a cobrança. Bola meia altura ali na primeira trave. Ganha novo escanteio Atlético. Aí o Ramon de novo para a cobrança. Tem pressa nenhuma. O seu time está vencendo por 2 a 0. Ele aí para o levantamento de bola. Olha o cruzamento. Melho ali no complemento depois da sobra na grande área. Edivaldo entrou agora no segundo tempo. Grandalhão ali da 18. Tocando bola na direita. Já já aparece como opção. Gustavo também por ali. Já já toca para ninguém. Ela fica com o Jair lá atrás. Volta para ele. Tocando bola agora para o Valdo. Na direção do Alexandre. Domina Alexandre pela direita. Baiano. Para Alexandre na direita. A bola vai forte. Condominada pelo Botafogo. Tocada atrás ali. Ela sai jogando o Bell. Bola para o Chicão. Nélio. Toca a bola na ponta esquerda para o Anderson. Levou a violência ali para o Chicão. Gira o jogo. Botafogo de Ribeirão. Bola sai espirrada ali do Lico. Volta para o Atlântico. Volta para Ramon Menezes. Domina pelo meio campo. Toca a bola para o Alexandre. Na frente para o Baiano. Baiano vem na velocidade. Chega forte ali por trás o Chicão. Uma falta acontece. E a bola no chão na ponta direita. Repetição do lance. O Carlos Alberto. Silva abriu o sorriso aqui na cabine. Chegou muito forte realmente o Chicão. E a falta foi clara, né, Carlos Alberto? Não, foi clara. Toda vez que o Chicão vai, ele tem que visar a bola. Mas ele visa o adversário e começa uma falta. Falta perigosa contra a equipe do Botafogo. Ramon Menezes para a cobrança da falta. Grande área agitada. O goleiro Maurício está ali preocupado. Vem bola do Ramon Menezes. Olha o cruzamento. Entrou o Bell para cortar. De cabeça insiste o Ramon. Bell de novo no lance. Três vezes o Bell na grande área. Agora ele está o chutão para afastar de vez o perigo. Mário, mais uma mudança aqui no Botafogo. Vai entrar o número 16, o Paulinho. E vai sair o Jajá, número 7. Informações com o Roberto Sander no Premier 2. Operato Brasileiro, todas as informações para você. Olha o Ramon Menezes da grande área. Por baixo a falta no Ramon. Fica caído o Ramon Menezes. Momento em que todos os jogadores ali, boa parte dos jogadores do Botafogo vão para cima do árbitro. O Nélio está ali conversando. O Ramon vai se recuperando aos poucos. Cartão amarelo na mão é para o Bell. Confirmação do cartão amarelo para o Bell. Camisa número 3. Vamos ver o lance por trás. Ramon, já recuperado e o cartão amarelo para a camisa número 3 do Botafogo. Zagueiro Bell. Vamos ver o lance de novo. Olha lá como chega realmente forte ali por baixo o Bell. Falta. Falta. Ele perdeu o tempo da bola e teve que cometer a falta. Agora outra falta perigosa. O Levi treina muito essa jogada para o segundo pau. Tomando posição ali para a cobrança da falta. Ramon Menezes. Torcedor atleticano volta a ficar agitado na independência. Pode ser Ronildo para a falta. Ou então Ramon Menezes. Vem Ramon. Bateu Ramon. Maurício dá um tapa na bola. Escanteio para o Atlético. Dá para a cobrança do escanteio. Ramon Menezes. Embora na grande área de novo. Movimentação na grande área. Ramon na cobrança. Perna direita. Maurício sai de soco. Na sequência. Entra o Anderson para afastar. Aí o Valdo. Tenta a pinta ali. O Valdo perde a bola e acaba sendo agarrado. Jogador do Atlético. Aí a repetição do lance para você por outro ângulo. Aí nós voltamos ao vivo. A bola na direita. Por Alexandre. Cruzamento na segunda trave. Bola difícil para o Maurício M. Pega firme. Toque de bola para o Edivaldo. O jogador que entrou no segundo tempo do lugar de Marcos Denner. Já fez duas substituições. O técnico Zé Mário. Botafogo tocando bola para o Anderson. Aí o Prunélio. Anderson Prunélio de novo. Perna direita. Bola rasteira ali para a defesa do goleiro Peloso. Substituição. Saída do Jajá. E entrada do Paulinho com a 16. A bola fica com o Lico pelo setor esquerdo. Trabalhando no campo de ataque da equipe do Botafogo. Jair chega duro ali. Mas a bola acaba sobrando para o Botafogo. Aproximação na grande área. O Botafogo cresce e tenta fazer o gol aí para diminuir o marcador. Fazer o primeiro. Para depois tentar o empate. O Atlético tira lá atrás. Dijair chutou de qualquer jeito. Intervalo de juventude zero. Guarani zero. Bola do Guilherme esquisita. Ali a galera não gosta. E na sequência a falta em cima do Marques. A gente percebe aqui no Independência o torcedor do Atlético. Que apoia muito o time. Mas também muito exigente. Guilherme que não fazia gols há muito tempo. Fez o primeiro gol. Um toque errado ali. Ele está consumido nesse segundo tempo. Opa, a galera já... Já chiou de novo. Passamos de 21 minutos. A formação da barreira. Para a cobrança da falta. O Jair está posicionado. O Ramon Menezes sai da bola. Vai deixar para o Jair. A mãozinha já tentou três. Não deu certo. Agora vê o Jair também. Pega muito forte na bola. O goleiro Maurício preocupado. Vem para a bola. Jair bateu. Péu. O zagueirão tirou de cabeça. Volta para o Ronildo na esquerda. Vem para o cruzamento. A bola desvia na zaga. Ganha escanteio Atlético. Marques vindo para dentro da grande área. Vamos chegando a 22 minutos. Bola curtinha ali para o Ronildo. Devolve para o Ramon. Vem para o cruzamento. De novo para o Ronildo. Trabalha o Ronildo pela esquerda. Tenta o lance individual. Prende a bola. Vai voltar para a ponta esquerda. Apertado ali pelo Nélio. Ganha lateral Atlético. A bola é tocada pela lateral. Ganha lateral. Botafogo de Ribeirão Preto. O pé alto ali. O jogador Ramon Menezes acaba cedindo ali o jogador da equipe do Botafogo. Ramon ia saindo. Fica caído o Gustavo. O Augusto Vali reclama. E na verdade a bola no chão vai sair jogando o Botafogo de Ribeirão Preto. Premiere Esportes no Campeonato Brasileiro. Interligue 23. O DDI mais barato para os Estados Unidos. Bola de novo para o Atlético tocando bola. Alexandre. Na esquerda ali o Ronildo. Trabalhando o Paulo Ronildo. Na frente tem o Marques. A bola para ele. Olha o Marques na grande área. Cruzamento. Era para o Guilherme. Subiu o véu para fazer o corte. O Maurício também. Chegava junto ali do lance. Se a bola passa o Guilherme ia ficar em uma condição boa. Aí de novo o lance. Aí o Ronildo para a cobrança. Escanteio batido rápido ali pelo Ramon Menezes. O Ronildo chegou no cruzamento. É novo escanteio para o Atlético. 24 minutos. Passamos da metade do segundo tempo. Ramon Menezes para a cobrança. Vem ele com a perna direita. Joga na grande área. Já houve uma falta de ataque ali. Na pequena área do Botafogo de Ribeirão. É bola para o goleiro Maurício. Tocando o bala ali o Nélio. Tocando. Tinha o companheiro Chicão. Malha atrás. A bola para o Augusto. As mudanças do técnico Zé Mário Carlos Alberto Silva. Provocaram alguma mudança no time do Botafogo. Ou a coisa continua complicada? Não. Melhorou no aspecto positivo. Ele colocou dois jogadores descansados. Adiantou o Anderson. Então ele tem a chegada de mais um jogador de trás. Mas ainda é muito pouco. E o Atlético tem o jogo controlado. A qualquer momento. E se o Botafogo não fizer o gol. O Atlético num contra-ataque pode conseguir. É o que eles estão procurando. Olha o Botafogo. Um chute de fora da grande área. Muito perigoso. Passou ali assustando muito o goleiro Veloso. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat com sistema integrado Vênis. Fiat mudando seus conceitos. Tocando o Paulo Ronildo. Tentativa na frente ali com o Marques. Dominou. Ficou um pouco desequilibrado ali. Na sequência do lance acabou perdendo. Chegando o Álvaro ali. Acabou tocando com o braço na bola. O Bandeira viu. Auxiliar número 2. César Augusto Vaz. E acabou marcando ali a arbitragem. Impresso o Botafogo. Toca a bola no seu campo de ataque. 2x0 o Atlético na frente. Bola do Nélio. Tirou de cabeça bem colocado o Álvaro. Bola para o Marques. Tocou a bola. Volta para o Edivaldo. Volido na sequência. Fica com a sobra ali. Devolvendo a bola para o Valdo. Valdo gira o jogo da esquerda para a direita. Ela vai caindo aqui para o Baiano. Bola para o Alexandre. Dijair. Perde a bola o Dijair. Marcelo Dijan. Vem da marcação. Chegou o Valdo também ali no carrinho. Vem para a tentativa de cruzamento. Bola na grande área. Edivaldo de cabeça. Tiro de meta para o goleiro. Veloso. Mário, deixa eu tentar ouvir rapidamente aqui o Zé Mário novamente. Zé Mário, essas mudanças que você fez, você acha que tiveram algum efeito já? Não, as mudanças que você fez? Não, o problema nosso é só o passe. A hora que está chegando ali, nós estamos dando, errando muito o passe. Apenas isso aí. Agora, espera uma boa movimentação do Paulinho. O Edivaldo também chegando. A falta acontece ali em cima do Ramon. Zagueiro Belco já foi amarelado. Conversa ali com o árbitro. E o Valdo domina pela direita. Tocando bola para o baiano. O Atlético vai em busca do seu terceiro gol. 2 a 0 o placar construído no primeiro tempo. Bola tocada na esquerda chegando para o domínio do Chicão. Toca de bola lá na direita. E o dali para o Gustavo. E o está na frente. Bola dominada pelo Botafogo. Toca na esquerda para o Fábio. Ele domina. Recebe de volta na ponta esquerda. O Botafogo tenta diminuir no placar. Chega pela esquerda. Paulinho devolvendo a bola para o Fábio. Vai passando o Chicão. Devolve a bola para o Paulinho com a perda direita. Ameaçou bater. Prendeu. Tentou puxar a tabela com o Nélio. Chegou o Valdo por baixo tirando. Bola para o Ramon Menezes. De novo o Ramon. Bola para o Valdo. Limpa o lance lá na esquerda. Tem o Ronildo. Bola para o Ronildo. Movimentação do Marques pela ponta esquerda. A bola vai para ele. Em cima dele o Bel. Marques tenta a pinta. O Bel já caiu. Ele vem para o cruzamento. Para Guilherme. Passa por todo mundo. Chega para o Ramon. Chega a zaga. Tira. Voltou. O Ronildo bateu. Explote de novo em cima do zagueiro Augusto. Curitiba zero. Cruzeiro zero. Início de jogo em Curitiba. Ronildo. Bola tocada na direita chegando para o Baiano. Ramon Menezes. De novo para o Baiano na direita. Toca na frente. Bola para o Alexandre. Perde a bola na sequência do lance. O Bel fica com a sobra. Tenta sair jogando. Sai jogando errado. O Bel. Alexandre. Erra de novo. E a bola volta para o Jair. Lateral na esquerda. Lateral para a equipe do Botafogo. Batido rapidinho. Rapidinho. Chega o Jair ali. Comete a falta. O árbitro marca. Passamos de 30 minutos. Segundo tempo. Atlético 2 a 0. O segundo do Atlético gritando mais um, mais um, mais um. Já o Botafogo quem vai para o ataque. Está buscando o seu primeiro gol para tentar o empate aí. Porque o Atlético está vencendo por 2 a 0. Só para lá atrás é do Álvaro. A falta em cima do zagueiro atleticano. Olha como foi empurrado aí duas vezes. Acabou caindo e a falta aconteceu. Primeira Esportes no Campeonato Brasileiro. Ball. O melhor acesso à internet pelo menor preço do mercado. Mário, teremos mais uma mudança no Botafogo. A última. Entrando o número 17, Júnior. Vai sair o Nélio, número 10. Mais uma substituição. Na equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Já fez duas substituições. Daqui a pouquinho vem o Júnior com a número 17 para o jogo também. Olha o lançamento na grande área para o Edivaldo. Ele domina. Escapou um pouquinho ali. Chega o Ronildo. Tenta sair jogando. Mas bom lance ali na esquerda. É aplaudido pela torcida. É impressionante a empatia da torcida com o Ronildo. Talvez no momento seja o jogador que mais agrada o torcedor. Ele que já está desde há uns dois anos aqui em Minas Gerais. Veio do Botafogo e realmente emplacou aí na lateral esquerda do time. Bola para o Valdo. De fora da grande área ele domina. A tentativa ali era para o Marques. Olha o Ramon. Dá um toquinho para o Alexandre. Estava impedido. Auxiliar número 1. Jorge Paulo Gomes acabou marcando. Nós vamos ter a substituição. Está saindo o Nélio. Entrando o Júnior com a número 17. Carlos Alberto Silva. O Nélio sai do jogo. E acertado. Eu acho que ele cansou. Ele é o jogador que mais chegava. Encostava de trás. Cansou. Como o Dejaí também já demonstra que está bastante cansado. Penso que seria um momento de uma troca pelo Edgar. Principalmente pelo resultado. Que não é um resultado que dá muita tranquilidade. Toque de bola da equipe do Botafogo de Ribeirão. De fora da grande área. Perna esquerda. Joga longe o Anderson. É um tiro de meta para o goleiro Veloso. Estamos no Premier 2. Ao vivo para todo o Brasil. Operato Brasileiro. Quase 150 transmissões. Ao vivo. Pro assinante de todo o Brasil. O Connites faz 1 a 0 em cima do Sport. Está no Recife. Bahia 0. Flamengo 0. Jogo em Salvador. Volta dominando o bola. Tocando ali atrás. Baiano vai ficando com a sobra. Perde na sequência. Volta para o Chicão. Vamos chegar já já a 34 minutos. Bola tocada de novo pela lateral. Lateral para o Botafogo de Ribeirão Preto. Atlético confirmando essa vitória. Será a quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Vai chegar a 13 pontos. E o Botafogo fica numa situação muito difícil. Já que perdeu quatro seguidas. Essa já seria, Mário, a quinta derrota consecutiva do time no Campeonato. Sem dúvida alguma, uma situação muito difícil. Vive o vice-campeão paulista. O time do Botafogo de Ribeirão Preto que não faz um bom início de Campeonato Brasileiro. Estamos na sexta rodada. É claro que tem muito campeonato pela frente. Mas já é preocupante. O Ronildo domina ali na esquerda. Não chegou a pegar na bola. O Gustavo vem para o combate. Ganha a lateral. A equipe do Botafogo de Ribeirão. Vem para cima. Aí o Júnior. Leva para a perna esquerda. Bate. A bola sai fraquinha, fraquinha. Fica fácil ali para o goleiro Veloso. Trinta e cinco. Faltando dez minutos para terminar o tempo regulamentar. E na próxima rodada, Mário, o Botafogo tem um compromisso também bastante difícil. Joga contra o Flamengo lá em Ribeirão Preto. O Atlético pega o Vitória aqui mesmo em Belo Horizonte. O jogo marcado para o Mineirão. Mas a princípio deve acontecer esse jogo aqui mesmo no Independência. Já que o Mineirão ainda não está em condições. O gramado ainda está muito ruim. E pelas informações que nós tivemos aqui, só deve ser reaberto o Mineirão para o jogo do dia 4 de outubro entre Atlético e Cruzeiro. Entrando da direita o Baiano. Entrou o Chicão ali para fazer o corte. Novo lateral. Albert Sander trazendo todas as informações para o assinante de todo o Brasil. Estamos ao vivo no Independência. 2 a 0 para o Atlético nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Chegamos a 36 minutos. Ramon Menezes vai tomando posição para a cobrança de uma falta. O goleiro Maurício está gritando aí preocupado. Vem para a pala Ramon Menezes. Olha o cruzamento. Olha a grande área. Muito alta. A zaga do Botafogo de Ribeirão. Tira mais uma. Edivaldo também é grandalhão. Está ali atrás. O negócio dele é lá na frente. Entrou substituindo o centroavante Marcos Denner. Bola para o Gustavo. Vai embora, vai embora, vai embora. Bola na frente ali para o Júnior. Vem o Marcelo Dian na cobertura. O topo por baixo. Eu escantei o Botafogo. Movimentação na grande área do goleiro Veloso. Marcelo Dian chegando também o Guilherme. Na ponta esquerda tomando posição. Anderson para a cobrança do escanteio. Vem bola na grande área. 37 etapa final. É a cobrança do Anderson. Jogo na grande área. E o desvio Veloso. Faz bom a defesa. No meio do gol. Está aí de novo o lance para você. Quando o Atlético desce de novo com o Alexandre. Sofre a falta ali do Paulinho. Cobra rapidinho o Atlético. Bola para o Marques na esquerda. Ainda o Marques. Tentativa na frente era para o Ramon. Bola sai espirrada. Chega Gustavo. Dá um chutão na bola. E ali pelo meio campo. Insiste o Botafogo de Ribeirão. Vai a luta. Não se entrega de jeito nenhum. Marcelo Dian chegou dividindo a bola ali com o Edivaldo. Acaba sobrando para o Baiano na direita. Teremos mais uma mudança agora no Atlético Mineiro. Eu informo já já, Mário. Edivaldo trabalhando a bola ali pelo setor esquerdo. E encostando para o Ronildo. Aí para o Valdo. Devolução para o Ronildo na ponta esquerda. Estica demais. A bola vai pela linha de fundo. É a pera acero de meta para o goleiro Maurício. Bom, vai sair o Alexandre, Mário, no Atlético Mineiro. Número 11 para a entrada do Edgar. Número 15. O Alexandre fica caído ali. Vai ser retirado daqui a pouquinho e vai entrar no lugar dele o camisa número 15, Edgar Carlos Alberto Silva. É, era uma substituição já prevista, né? Penso que o Alexandre deve estar saindo por cansaço. Porque a movimentação dele era boa no jogo. Mário, vamos aproveitar aqui e ouvir rapidamente o técnico Lever Kupi. Esse final de jogo. O Atlético apenas administrou o placar, me parece, no segundo tempo. Você acha que o time poderia ter produzido mais? Poderia. Mas realmente não tivemos produtividade. Agora o Alexandre sentiu o joelho e nós voltamos com o 3-5-2. Muito bem. Está aí o Lever Kupi reconhecendo que o Delo poderia ter jogado melhor nesse segundo tempo. Volta o Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos chegar a 40 minutos. Ramon Menezes. A direita o Baiano. Leva para o meio de novo o Ramonzinho tocando bola ali na direção do Valdo. É o Valdo pelo meio. Tentativa na frente para o Marques. Bola esquisita ali do Marques. Álvaro tocando na esquerda. Bola para o Ronildo. Aí de novo o Marques. Atrás da bola para o Valdo. Ali tem o Jair. Prende a bola o Jair e comete a falta. Acabou pegando a bola ali com as duas mãos e paralisando o jogo. O árbitro marcou. Ele ia ganhar uma falta. Acabou marcando o toque do jogador de aí. Passamos de 40 minutos. O jogador do Botafogo de Ribeirão ficou caído ali. Ele está encoberto ali pelos jogadores. E por isso foi interrompido o jogo. Vamos ver ali. conferir quem exatamente está machucado. A Maca Móvel já está se dirigindo para lá para retirar o jogador. Vamos chegando a 41 minutos. O Atlético vai chegando a sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro. Ele mantendo uma escrita em dois jogos até o momento no Campeonato Brasileiro. O Atlético havia vencido as duas. Com essa aí a terceira vitória do Atlético contra o Botafogo em jogos pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo não é nenhuma. O técnico Zé Mário preocupado orienta. Tenta usar os últimos minutos para tentar uma reação ainda do time de Ribeirão. Mas a situação é complicada. Finalzinho de jogo o Atlético tem 2 a 0. E não está valendo nada disso porque a Maca Móvel está saindo do outro lado ainda. Bola na esquerda. Vem para o Botafogo de Ribeirão. Chega de novo. Fábio tocando bola na frente. Aí o Paulinho. Dentro da pinta. Escapa bem. Leva para o meio. Recebe na grande área. Bate gordinha na dividida. Marcelo Dian para evitar ali um lance muito perigoso do Botafogo. E o Chicão Mário foi quem se machucou. Continua ali deitado atrás do gol do goleiro Maurício. Sendo atendido pelo departamento médico do time do Botafogo de Ribeirão Preto. O Chicão é um jogador que apareceu muito no jogo. É, e no segundo tempo ele preocupou mais em jogar na bola e fez um segundo tempo muito melhor do que no primeiro tempo. Ele é um jogador que protege bem a zaga, é um jogador voluntarioso e teve uma participação boa. Carlos Alberto Silva conosco hoje aqui no Independência. Estamos ao vivo no Premier 2, finalzinho de jogo. O Atlético vai fazendo 2 a 0 no Botafogo de Ribeirão Preto. Valdo tocando ali na fogueira para o Baiano que chegou chutando tudo que tinha pela frente. Bola na esquerda chegando aí para o Fábio. Tocando para o Paulinho. Tenta virar o jogo na direita. Chegando para o Júnior. Tenta a finta. Toque por baixo. O Ronildo fica com a sobra. Tenta sair jogando. Você vê um toque por ali. Faz a bola chegar até o Marques. Devolve a bola para o Ronildo. Perdendo na sequência. O torcedor começa a movimentação pelas arquibancadas. Está de Independência. Parece já satisfeito também com o 2 a 0. Olha a bola batida perigosa do Anderson. Houve o desvio. Ganha escanteio o Botafogo. Atlético vai chegando a 13 pontos. Claro que temos que esperar o fechamento desta sexta rodada. A gente sabe direitinho a colocação do Atlético. Mas volta aí a ficar junto com o Palmeiras. O Palmeiras que ontem também chegou a 13 pontos da vitória em cima do Paraná. O Atlético Paranaense. Antes do jogo de hoje contra o São Paulo também já tinha 13 pontos. O Atlético vai chegando também a marca dos 13 pontos do Brasileirão. O Botafogo vai continuar com um ponto da primeira rodada no empate contra o São Paulo. A bola vai saindo ali. O Marcelo Dias só observa. Ganha lateral o time do Atlético. Vamos chegar a 45 minutos. Nesse segundo tempo. Está aí o Valdo. A bola dominada tenta sair jogando e invertendo o jogo lá na esquerda para o Ronildo. O Atlético vai tentar o último ataque ainda. Marques na ponta esquerda. A bola vai para ele. Domina Marques. Tenta a pinta. Tenta achar um espaço. Marcação em cima dele. O Atlético ainda tem um escanteio no jogo. No momento em que chegamos a 45 minutos, o Atlético vai para a cobrança do escanteio. Escanteio batido. Bola do Valdo. A direção ali do jogador. Ramon, ele girou completamente errado. Volta a bola para o Ramon. Edgar. Costando bola na direita para o Baiano. Trabalhando bola na ponta direita. Bola curtinha para o Ramon. Na frente para o Marques. Domina Marques. Na esquerda tem o Ronildo. Olha o Atlético no finalzinho. Romildo. O jogo longe do gol. Viu a placa ali de 4 minutos. Vamos a 49 minutos neste segundo tempo. Vai para o ataque Botafogo. Toca aqui na frente ali chegando para o Paulinho. Domina. De fora da grande área. Toca na frente para o Edivaldo. E assobrando a bola para o Júnior. E o goleiro Veloso saiu para a defesa. No finalzinho por pouco. Botafogo não encontra a tabela ali. E a ficar de frente para o goleiro Veloso Paulinho. Bola na esquerda para o Marques. Agora é o Atlético que está atacando. Finalzinho de jogo quente. Olha a bola para o Valdo. Curtinha para o Marques. Para Guilherme. E ajeitou para o Ramon. E ajeitou para o Ramon. Escapou. Olha o Maurício ali na defesa. Álvaro de cabeça. Saída do goleiro Veloso. Bola para o Valdo. Bola para o Valdo. Na frente para o Ramon. Lançamento para o Marques. Toque na zaga ali. Volta para o Marques na ponta esquerda. Ao seu lado o Ronildo. Ele leva para a perna direita. Atrapalha ainda na esquerda. Olha o cruzamento. Bora para o Baiano. Domina Baiano. Toca para trás para ninguém. Alex faz 1 a 0 para o Cruzeiro em cima do Curitiba. Olha o Guilherme de Calcanhar. Chegou o Augusto em cima. O Atlético tem mais um escanteio no finalzinho do jogo. Ramon bate bola curtinha para o Baiano. De novo para o Ramon. Vai o Valdo. Bola pelo alto para o Baiano na grande área. Atenção. O Baiano já toca com o braço da bola ali. Se atrapalhou tudo. E a arbitragem da bola para o goleiro Maurício. 48. Estamos a um minuto. Você vê o lance aí como o Baiano viu que a bola estava escapando. Tentou puxar com uma mão ali. Mas aí não vale. Estamos no último minuto do jogo aqui em Belo Horizonte no estádio Independência. O Atlético chegando a sua quarta vitória no Campeonato Brasileiro após seis rodadas. Mas chegando aos 13 pontos. De volta para o Rony. Nova falta ali na esquerda para o Ronildo. Ele vem para a cobrança. Bate bola curtinha na direção do Marques. De volta para o Ronildo. Vem bola na grande área. Olha o cruzamento. Vai sobrar para o Guilherme. Insiste Guilherme. Tira a zaga. Lico afastando lá atrás. E o árbitro, Mário, deu quatro minutos e já cresce. São Paulo, 2 a 0 em cima do Atlético Paranaense. E em Belo Horizonte, a pita sétimo da Silva Carvalho. Termina o jogo em Belo Horizonte no Independência. Dois para o Atlético. Zero para o Botafogo de Ribeirão Preto. Quarta vitória do Atlético no Campeonato. E em campo, o repórter Roberto Sander. Ok, Mário, eu estou aqui ao lado do Ramon. Foi uma figura importante nessa vitória do Atlético. Construída no primeiro tempo, Ramon. O que aconteceu no segundo? O time não conseguiu fazer mais gols. Mas pelo menos garantiu aí os três pontos. O mais importante foi os três pontos, né? No primeiro tempo entramos com disposição. As condições do gramado também estão péssimas, né? Para o toque de bola, para sair, para receber uma bola. Mas é isso. O mais importante foi os dois pontos. A equipe venceu. É lógico que o segundo tempo foi abaixo daquilo que esperávamos. Mas vamos corrigir. Vamos entrar forte domingo contra a vitória. Muito bem, Roberto Sander. Trazendo aí a participação do Ramon ao final do jogo.